Alexandre XRE300, andando aqui no VOLTS EVS 2023, cidade de Recife, Pernambuco. Estamos na Avenida Caxangá, uma avenida que tem seis quilômetros de linha reta, em linha reta. E aí, cara, a mobilidade elétrica, o que você acha? Eu, pessoalmente, curto no trajeto casa-trabalho e pequenos deslocamentos na cidade, até a cidade vizinha. É só planejar a autonomia, baseado na autonomia da moto, planejar o seu trajeto. E para viagens eu uso moto a combustão, ou o carro. Quem não pode ter mais de um veículo, aí realmente, acho que a moto a combustão é o meio termo ali ideal. Que é o equilíbrio entre a economia e alcance, né? Que é até onde a moto vai. Mas como eu já tinha meu carrinho usado, em 2012 eu comprei um carro em 2005. Bem baratinho, comparado a um carro novo. E é um carro muito bom, que não dá trabalho. E ainda tenho ele. É um Volkswagen Santana. E tem uma moto a combustão, que é uma Vessis, Kavazaki Vessis 650 Tourer. Que eu comprei quando eu tinha uma XRE300, 2013. E estava juntando dinheiro para comprar uma Zero. Aí teve a oportunidade. Peguei o dinheiro que eu estava juntando. Juntei com a moto. Financiei o restinho. O financiamento foi praticamente o preço de uma Broise. Juntando com o dinheiro que eu tinha... Estava juntando com... Com a XRE que eu dei de entrada. Aí pronto, deu para comprar a Kavazaki Vessis 650. Estou com ela até hoje. A manutenção é cara, caríssima. E com a utilização aqui da elétrica. Vai diminuir a frequência de manutenção na 650. Aí com isso dá para manter ela ainda um bom tempo. Você tem uma ideia? O que eu andei nessa moto aqui. 7 mil quilômetros. É equivalente a uma revisão da Vessis 650 mais mil quilômetros. A revisão dela é de 6 em 6 mil. Olha as novas paradas de ônibus daqui de Recife. Olha as novas paradas de ônibus daqui de Recife. Uma parceria aí público e privada. Tá, isso aí é um exemplo que aparenta dar certo. A iniciativa privada explora a publicidade com esses telões aí e investe nessa estrutura. Bem que eu não sei se foi realmente a iniciativa privada que investiu na estrutura ou se foi o governo do estado. E aí só vendo os contratos para ver os detalhes. Cara, o caminhão está com a seta ligada, né? Eu passei porque... Não sabe como é que é, né? Uma auto estreitinha. Uma auto carra ali não dá para passar não. O cara daqui do caminhão fez o certo ali. Ligou a seta e foi entrando devagarinho. Já saímos da Avenida Caxangá. Estamos aqui na continuação que é a rodovia PE05. Ainda bem que tem essa nuvem aí que está refrescando aqui o ambiente, velho. Porque senão eu estava fritando aqui no sol. Um radar de 60 km por hora. Estou no modo ecológico. Posso arregaçar o acelerador aqui. O cara deve entrar no posto com gasolina. Aqui, no modo ecológico ela limita em 50 km. Não quer dizer que ela vai dar 50 km. O tempo todo ela vai dar 50 km mais ou menos em uma descidinha. Na reta é 48 km. Na subida é uns 45 km. Nesse modo ecológico aí. Agora a suspensão da bichinha é dura, viu? O pessoal diz que mudando a quantidade de óleo de fluido no amortecedor e mudando para um fluido melhor, uma marca melhor, dizem que melhora. Quando for fazer a revisão nela, vamos ver se a gente muda isso aí. Aqui já estamos em Camaragibe, Pernambuco. Cidade que tem o nome proveniente do antigo Engenho Camaragibe, que ficava aqui nessa praça. Pelo menos aqui é Camará, era uma tribo indígena. E gibe é uma frutinha que tem aqui muito comum nas matas dessa região. Daí Camaragibe. Só que tem uma outra cidade lá em Alagoas que é chamada Barra de Camaragibe. Aí lá eu já não sei a origem do nome. E aí? 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 Tudo aqui noalebras do carro? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha aí, cara na contramão Quando a fiscalização de trânsito relaxa, acontece de tudo O pessoal anda na contramão, anda sem capacete, sem documento A educação passou longe Cada um que queira ser mais esperto do que o outro Show de bola, meu velho Se você assistiu o vídeo até aqui, curta, compartilhe Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo, Alexandre XRE300 Aqui de Camaragibe Fui